Olá companheiros, hoje vamos falar sobre os estralhos que se devem utilizar para o surfcasting. E nós temos vindo a reparar que existe uma tendência na utilização de flúor carbono para os estralhos. E na realidade o flúor carbono, para quem não sabe, é um fio que se torna invisível na água. Tem várias características que são realmente boas, por exemplo é um fio que é mais rijo, tem uma resistência à abrasão muito superior ao nylon tradicional e isso são realmente vantagens. Portanto o flúor carbono tem aqui muitas vantagens. Agora, a pergunta é a seguinte, será que faz sentido utilizarmos o flúor carbono à noite? Esta é a pergunta. E dizer-vos o seguinte, nós, todos os nossos vídeos que nós temos no nosso canal, por exemplo, de jornadas de surfcasting noturno, nós não utilizamos em nenhuma delas o flúor carbono. E porquê que não utilizamos o flúor carbono? Porque a verdade é que não achamos que à noite seja necessário um flúor carbono. Porquê? Porque em noites, por exemplo, de lua nova, que não existe luminosidade na água, a tendência é do flúor não brilhar, porque o flúor só irá brilhar quando existe luminosidade. Portanto, à noite, sempre que esteja escuro, nós, sinceramente, não achamos que seja necessário a utilização de flúor carbono. Ou seja, conseguimos poupar muitos euros, desde sempre nós utilizamos sempre nylon, nunca utilizámos flúor carbono à noite, atenção, estamos aqui agora a referirmos de pesca de surfcasting à noite, não de dia, isso vai ficar para outra dica. Portanto, relativamente à noite, nós não utilizamos. Utilizamos o quê? Nylon. E o nylon que nós utilizamos, convém que seja de cor neutra e convém que ao comprarem a bobine de nylon, tenham atenção a uma particularidade muito importante. Que é o quê? É o fio que seja rijo, porque existem muitos fios macios no mercado, mas o fio macio não é o fio adequado. Porquê? Porque a tendência dele aliar e criar memória é muito superior a um fio que seja duro, que isto é uma das grandes vantagens do flúor carbono. Como vocês sabem, o flúor carbono é um fio duro e a tendência é que ele se mantenha direito e que não eleie tanto em relação ao nylon. Mas também existe no mercado nylons que sejam duros, que sejam realmente rijos. Estes nylons, por exemplo, não serviriam para, por exemplo, a utilização no nosso carreto, mas para a utilização nos estralhos é muito válida. Portanto, nós quando escolhemos o nosso nylon para os estralhos noturnos, em primeiro lugar, cor neutra. Segundo ponto muito importante é o quê? É realmente escolhermos um nylon que seja rijo. Rijo. Isto é muito importante. Relativamente às medidas que utilizamos, muitas pessoas utilizam medidas muito baixas. Nós não o fazemos, porque a medida quanto mais baixa é, mais tendência também tem aliar. Portanto, não tenham receio à noite de utilizar nylon. Podem utilizar uma medida, por exemplo, entre 0,35 e 0,40 sem nenhum problema. Muitas pessoas acham que é um exagero utilizar um 0,35 ou um 0,40 que é um fio demasiado grosso. Mas isto à noite, a verdade é que o peixe não vê, não vê. Portanto, não tenham receio. Utilize um nylon. Escolham um nylon que seja duro. Isso é que é importante, porque não vai aliar. E podem utilizar um 0,35 ou um 0,40 sem problema nenhum. Nós temos isso mais que provado, temos os nossos resultados. E não é pela não utilização do flúor carbono que nós não temos os nossos resultados. Dizer-vos o seguinte também. Quando é que nós aqui fazemos aqui uma pequena mudança? Somente quando existe uma lua cheia e que esta esteja a emitir uma claridade muito evidente para a água. Ou seja, como todos vocês sabem, muitas vezes nestas noites, até parece que estamos a buscar dia, não é? Portanto, a água fica toda cheia de luz. O mar, se for manso, convém o quê? Aqui sim, baixar um bocadinho o diâmetro e aí já faz todo o sentido a utilização de flúor. Porquê? Porque a luminosidade que entra dentro da água, quando o mar é manso, normalmente as águas são mais abertas, já faz com que o fio possa vir a brilhar. E neste contexto, sim, aí poderá fazer sentido a utilização de flúor carbono à noite. De outra forma, que a grande parte das noites é não haver luminosidade, não faz nenhum sentido. Portanto, fica aqui a dica. É assim que eu e o Nuno fazemos. Temos os nossos resultados muito bons, muito satisfatórios e sempre a piscar com nylon. Portanto, esta era a dica. Poupamos muitos euros com a não utilização do flúor carbono. Como vocês sabem, o flúor carbono é um fio muito mais caro relativamente ao nylon. Esta é que é a verdade. Tenham a intenção de comprar, como já vos disse, cor neutra. E principalmente, a principal característica é fio que seja duro. Isto é que é o mais importante na aquisição de um fio nylon para os nossos estrelhos. Pronto, fica aqui a dica. Era a dica de hoje. Se tiverem algumas sugestões, mandem para nós. Para nós falarmos sobre elas, para criarmos aqui umas novas dicas. Se gostarem, façam o vosso like. E até à próxima. Um abraço, obrigada.